Pé na estrada, cintos afivelados e muito conhecimento na bagagem. Esse é o Juca nas Escolas, programa do curso de Relações Internacionais, que está transformando a maneira como os jovens se relacionam com a política e o desenvolvimento sustentável. O projeto, criado em 2022, busca debater as pautas da Agenda 2030. Alunos de Escolas da Quarta Colônia recebem palestras, fazem cineclubes e debatem temas como mudanças climáticas e educação de qualidade. São escolas do interior, são escolas que geralmente não estão necessariamente no mapa de visitas da universidade. Veja, levamos quase duas horas para chegar aqui nessa escola de Santo Antônio, que pegou um bom trecho de estrada de chão. E sabe-se lá o futuro de uma criança dessas que houve uma Agenda 2030, houve sobre a ONU, houve sobre a importância disso. Sabe-se lá, se você não tem sentado ali um pequeno Chico Mendes, ou uma futura liderança comunitária, um futuro político, um futuro empresário com um pouco mais de consciência ambiental. As palestras são preparadas e apresentadas por participantes do programa, que também mostram como está a situação da cidade em relação às metas do desenvolvimento sustentável e aprendem ao mesmo tempo que ensinam. Eu sempre gostei muito dessa parte, principalmente de entrar em contato com escolas. Meus pais são professores, então eu sempre estive nesse meio de escolas e tudo mais. E eu sempre gostei muito dessa coisa de sair da faculdade e levar isso para a escola, porque foi muito bom quando eu tive essas oportunidades, quando eu era aluna. Então, desde que, antes de eu entrar já no curso, antes de eu ter passado na UFSM, eu já conhecia o Juca e eu conversava com a minha mãe e eu falava, vai, quando eu entrar eu quero fazer parte do Juca. Então, desde que eu tive a oportunidade, quando o prof e o pessoal abriu o Psel, no começo do ano passado, no processo seletivo, eu me inscrevi e já comecei a ver para fazer parte e tudo mais e não saí, pretendo continuar até me formar. Durante as palestras, as crianças vão além de apenas ouvir. Elas fazem perguntas e trocam conhecimento. É muito top, eu gostei bastante. Ela fala sobre muitas coisas importantes sobre o mundo e os países. Gostei bastante, as godias são muito queridas, atenciosas, explicam muito bem. A palestra foi ótima. Além de debater sobre as ODSs, o projeto também apresenta a UFSM para os alunos. A gente tem muitos projetos, na verdade, da universidade acontecendo aqui. Tem vários professores que vêm trazer os seus estudos, as suas ideias e testar eles também aqui na escola. Então, eu acho que é muito importante. Até porque os nossos alunos precisam saber que existe esse mundo lá fora e que esse mundo que tem ali fora também se preocupa com o mundo que está aqui dentro, que é dentro da escola. O programa também produz materiais didáticos e um podcast, que logo vão ser distribuídos para escolas como forma de ampliar o debate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí